Primeiro de tudo, eu quero que você imagine agora uma cruz. Uma cruz. Você pega e imagina dois eixos assim. Em cima, você vê o quente. Embaixo, frio. De um lado, seco. E do outro, úmido. Tá bom, sua maluca? Por que você tá falando isso? Bem, porque de cada uma dessas combinações, dessas pontas, desses eixos, falando bem difícil, é que a gente encontra o nosso temperamento. Seja muito bem-vindo ao Temperamentando. Eu sou a Ruth Gomes e hoje eu quero te ajudar a entender um pouquinho melhor sobre o que é a estrutura do nosso temperamento. Bem, no vídeo anterior a gente já falou que o temperamento, ele não é um conjunto de características. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu recomendo que você clique aqui em cima. Se o temperamento, ele não é um conjunto de características, como é que eu vou saber como é que é o temperamento? Bem, como eu falei pra você aqui agora, quente, frio, seco e úmido, são as qualidades que quando a gente combina, né, a temperatura, vamos botar assim, com umidade ou secura, é que a gente encontra os temperamentos. E o que são cada uma dessas qualidades? Bem, pra gente entender como é um temperamento, eu preciso entender primeiro o que é que o quente faz, o que é que o frio faz no temperamento, o que é que o seco faz e o que é que o úmido faz. Um temperamento quente, resumidamente, é aquele temperamento que é explosivo, impulsivo, age na hora, fala, ele se expande, é aquela pessoa que ela cresce pra cima, seja de uma forma comunicativa, seja de uma forma agressiva, não interessa. Esse crescimento, essa expansão, é o quente do temperamento. Se você conhece alguém que é muito expansivo, pode ter certeza que o temperamento dessa pessoa é quente. Quais são os temperamentos que dividem essa característica em comum? O sanguíneo e o colérico. Tá bom, se quente é essa expansão, esse crescimento, essa invasão de espaço, não é exatamente isso, tá gente? É só pra você entender, esse movimento pra fora assim, é a expansão. Sabe aquela galera assim que fala mexendo o braço, e que fala demais, e que sempre consegue se expressar através da fala, e fala o que pensa, e reage muito rápido, e não leva desaforo pra casa, e revida na hora, e tira a conclusão assim, que tu fica, meu Deus do céu, como essa pessoa consegue ser assim, tão rápida, tão intensa, vamos colocar assim, é por causa da quentura, do temperamento dela. Se o quente é isso, o que é o frio, que está embaixo dessa cruz? É exatamente o contrário. O frio é a retração, é a estagnação, e não pense em estagnação, de uma forma ruim, uma pessoa estagnada na vida. Não, não é isso. É a pessoa que é mais contida, ela repousa, ela cai, aquele movimento de introspecção. É o que a gente chama de pessoas introvertidas. O quente, extrovertido, o quente, introvertido. E como é que é isso no temperamento da pessoa? Essa introversão faz com que as coisas aconteçam mais dentro da pessoa, do que fora. É aquela pessoa que, para ela falar alguma coisa, ela precisa pensar, ela precisa entender, para então ela conseguir formular aquilo, para poder mandar aquilo para as outras pessoas. Isso é a frieza do temperamento. É a demora da reação, né? Sabe aquela pessoa que está brigando com alguém, alguém xinga ela na cara dela, e a pessoa fica naquela cara, tipo... e não sabe, às vezes, como revidar, simplesmente não reage na hora, muito provavelmente essa pessoa tem a característica fria do temperamento. E quais são os temperamentos que dividem essa característica fria? São os fleumáticos e os melancólicos. Agora, no eixo horizontal dessa cruz, eu pedi para você imaginar o quê? O que é seco e úmido. A gente precisa entender agora, como é essa manifestação de seco e úmido no temperamento, nos temperamentos. O que é o seco? A secura no temperamento. A secura, ela está relacionada, não é com a falta de sentimentos, tá bom, pessoal? Não é bem isso. A secura, ela está ligada à rigidez, a marcação profunda, a não envolvência, sabe? Como é que isso se dá no dia a dia? Vamos colocar assim. É uma pessoa que ela é mais teimosa, tá ligada à teimosia. É a pessoa que não é tão fácil assim dela se adaptar ao ambiente, ela não se adapta às coisas tão facilmente, e ela fica marcada. Sabe aquelas pessoas que, na época da escola, lá na quinta série, um professor falou para ela que, sei lá, a letra dela era feia? Ou aquele aluno que lembra até hoje do dia que o outro aluno falou tal coisa para ele, aquilo ficou marcado, e ele não vai com a cara daquela pessoa por causa daquilo que ele falou? Muito provavelmente, essa pessoa tem a característica seca no temperamento. A característica seca faz com que essa pessoa ela fique marcada profundamente pelos acontecimentos da vida. E quais são os temperamentos que dividem essas características? Os melancólicos e os coléricos. Os dois são secos. E o que é a umidade do temperamento? O contrário da secura. É a pessoa que ela é envolvente, ela se adapta mais facilmente aos acontecimentos da vida. Ela não fica marcada, tão marcada assim, profundamente, né? Vamos botar com memória afetiva das coisas que aconteceram. E que temperamentos dividem essa característica? O fleumático e o sanguíneo. A gente viu aqui que as pessoas que elas são úmidas, elas... Sabe aquela pessoa que você foi lá e falou pra ela um dia Nossa, teu cabelo tá muito ruim hoje. Aí a pessoa pegou... É verdade, né? E nem ligou pro que você falou? E você fica tipo... Nossa, a pessoa nem ligou pro que eu falei. Às vezes você falou até pra implicar com a pessoa, mas a pessoa não se importou. Muito provavelmente, ela tem a característica úmida no temperamento dela. São pessoas que... Por exemplo, os sanguíneos. Vão brigar na hora. Vão revidar, rebater. Mas daqui a pouco parece que nada aconteceu. Já um colérico que tem a característica seca, se ele explode, aquilo vai ficar por muito tempo ecoando na vida dos outros. É aquela pessoa que quando alguém falou alguma coisa pra ela que ela não gostou, ela vai revidar. E depois ela vai ficar cutucando, espetando, sempre falando alguma coisinha porque aquilo ficou gravado dentro dela. Recapitulando, então. O que é quente, frio, seco e úmido? Quente, pessoa extrovertida, expansiva, a pessoa que marca presença. Vamos colocar assim, não leva desaforo pra casa. Frio, a pessoa que retrai. Ela traz aquilo pra dentro dela, demora mais um tempo pra reagir, pra gente poder ver uma reação daquela pessoa. Pessoa seca, ela fica marcada, ela é mais rígida, mais teimosa, não se adapta tão facilmente às coisas. Úmida, a pessoa que envolve as outras, que não esquenta muito a cabeça, não fica marcada pelas situações da vida, de forma tão intensa quanto os secos ficam, e se adapta mais facilmente às situações e às pessoas. Essas são as características que dão origem aos quatro temperamentos. Se você me acompanhou aqui e fez a correlação do que eu falei, vai entender que quente e seco, colérico. Quente e úmido, sanguíneo. Frio e seco, melancólico. Frio e úmido, fleumático. Nos próximos vídeos, a gente vai começar de verdade a falar de cada um desses temperamentos separadamente, para a gente entender um pouquinho como funcionam essas características em cada um deles. Se você gostou do vídeo, deixa o like, envia para os seus amigos, se inscreve no canal e ative as notificações, para você não ficar por fora desses vídeos maravilhosos, que eu tenho certeza que estão te ajudando sim. E se você quer se aprofundar nesse assunto, você tem interesse em descobrir um pouquinho mais sobre essa teoria, eu quero recomendar para você um livro muito importante. Os Quatro Temperamentos na Educação dos Filhos, do doutor Ítalo Marcille. Aqui ele vai falar para vocês tudo o que eu estou falando aqui, de forma bem explicadinha. Embora o nome do livro seja Na Educação dos Filhos, você não precisa ter filho para ler. Se você ler isso, inclusive sendo solteiro, você vai descobrir muita coisa sobre você mesmo, tá bom? Recomendo que você dê uma olhada nesse livro, o link está aqui embaixo. Nos próximos vídeos, a gente começa então a falar sobre cada temperamento separadamente. Até a próxima!